Ontem eu fiz um pronunciamento aqui criticando os péssimos serviços, o péssimo atendimento de saúde prestado à população pelos SUS, portanto pelo Serviço Público de Saúde, também pelo sistema dos planos de saúde. Hoje eu quero aqui registrar um exemplo de como fazer saúde decente nesse país. E, principalmente, fazer uma saúde que prima pela qualidade e pela excelência. Eu quero falar justamente aqui da rede de assistência e reabilitação em saúde que tanto orgulha o Brasil, que é a rede SARA de hospitais, cujas unidades espalhadas em oito cidades brasileiras se constituem, em referência nacional e até internacional, na reabilitação de pacientes com traumas múltiplos, gravemente acidentados e severamente debilitados em suas condições motoras. Como médico, senhora Presidente, posso afiançar a qualidade e a excelência técnica da rede SARA. Cada unidade e centro de referência da rede representa, ao mesmo tempo, um espaço diferenciado para tratamento e aperfeiçoamento nas técnicas e pesquisas em reabilitação. Até mesmo a própria concepção arquitetônica de suas unidades inovadoras e acolhedoras com suas práticas de tratamento evoca os princípios norteadores da sua missão basilar. Seus amplos espaços e vãos, nesse sentido, estão intimamente vinculados a propósitos terapêuticos específicos, permitindo aos médicos, aos profissionais de saúde e pacientes um meio adequado para o desenvolvimento das ações voltadas para cada patologia ou plano de reabilitação. Sempre construída em áreas com bastante verde, seus solários e jardins proporcionam uma experiência hospitalar muito mais humanizada para os pacientes, possibilitando-lhes um conforto psíquico fundamental para o sucesso da sua recuperação. Como entidade social autônoma, de direito privado, mas sem fins lucrativos, o SARA é um bom exemplo hoje na gestão hospitalar e de seus recursos humanos, recrutado nos melhores cursos e universidades na área de saúde do nosso país. Presta, portanto, um serviço médico de altíssima qualidade, sem ter de recorrer à medicina privada ou a grandes grupos do setor. Prova, sim, que com um bom modelo de gestão, isto é, de administração e uma correta e eficiente aplicação dos seus recursos, é perfeitamente possível, em nosso país, a consolidação de um sistema público de saúde com qualidade e bons resultados. Outro ponto a ser realçado, senhora Presidente, no modelo de gestão da rede SARA é, sem dúvida, a sua integração às particularidades culturais e epidemiológicas das regiões onde se encontram suas unidades e centros. Dessa forma, seus programas de reabilitação, assim como as modalidades de tratamento, são definidos, conforme os indicadores sociais e sanitários das localidades onde cada unidade está inserida. Nesse contexto, são oferecidas aos pacientes, em tratamento, técnicas e ambientações absolutamente condizentes ao meio ao qual estão vinculados. São muitos, nobres colegas, os brasileiros e brasileiras que já puderam contar com os modernos tratamentos oferecidos pelos hospitais da rede SARA. Quase todos nós temos casos de amigos ou parentes que, após graves acidentes ou acometidos por doenças motoras, obtiveram pleno êxito em tratar a sua grave condição nas unidades SARA espalhadas pelo país. Como representante de Roraima, tenho o dever de salientar que vários pacientes procedentes do meu Estado já estiveram em tratamento na rede SARA, dispondo de toda a tecnologia de referência em reabilitação que caracteriza a rede. Peço à Presidente só mais uns minutinhos para encerrar. Presidente, gostaria de conceder esse problema, mais dois minutos para eu terminar. Ao todo, Sra. Presidente, foram quase mil roraimenses atendidos pela rede SARA, mais especificamente, 854 pacientes procedentes de municípios roraimenses que se trataram em alguma unidade da rede. E eu pergunto, qual é o Estado do Brasil que não já encaminhou para cá ou para as outras unidades da rede SARA que existem no Maranhão, no Ceará, no Rio de Janeiro e que já não tiveram atendimento? Trata-se de um número relativo e de alta relevância, dada ainda com relação aos pacientes do meu Estado. É um dado muito importante, considerando a incipiente demografia do meu Estado. Quero, portanto, em nome do povo de Roraima, fazer um sincero e emocionado agradecimento à rede SARA, em nome de sua diretora, doutora Lúcia Viladino Braga, e do seu cirurgião-chefe, doutora Luísa Campo da Paz Júnior, pelos inestimáveis serviços prestados à nossa sociedade. É de exemplo de sucesso e eficiência como SARA que o nosso país precisa para consolidar de vez a sua escalada rumo ao desenvolvimento. Por encerrar, senadora Marta, eu quero pedir a V. Exª que autorize a transcrição de uma matéria que saiu hoje no jornal Folha de São Paulo, que diz que o Ministério da Educação e Cultura vai criar 2.500 vagas em cursos de medicina até 2014, e a maioria dos postos serão universidades federais, e o governo quer beneficiar regiões mais carentes dos médicos. Eu quero comentar isso mais em outro pronunciamento, mas quero dizer que é muito importante que, por exemplo, lá no meu estado de Roraima, Sandor Eunício, tem um curso de medicina bem avaliado na Universidade Federal, e é muito importante que em Roraima, no Acre, em Rondônia, e nesses estados do Norte e do Nordeste, tenhamos mais vagas de médicos e também do Centro-Oeste para que possamos ter o médico formado lá dentro da realidade de cada estado, e assim nós possamos evitar a concentração de médicos no Sul e no Sudeste e a carência de médicos, principalmente nos estados do Centro-Oeste, do Norte e do Nordeste. Mas, é bom dizer que em muitos municípios do Sul e do Sudeste também carecem desses médicos. Portanto, em céu, pedindo novamente a transcrição dessa matéria publicada no jornal.